Homem é encontrado morto na GO 060 na saída para Trindade. Confira. O corpo foi encontrado do lado esquerdo da pista, próximo ao quilômetro 2 da rodovia dos Romeiros, no Jardim Petrópolis, em Goiânia, por volta das 5h40 da manhã desta quinta-feira. A vítima, um homem que aparentava ter 30 anos, morreu após ser atropelado. De acordo com o batalhão rodoviário da Polícia Militar, o condutor que teria atropelado a vítima ainda não foi identificado. E até agora não se sabe em que veículo ele estava. A delegacia que apura crimes de trânsito na capital investiga o caso.